A coleção foi inspirada na civilização celta. Tem sempre essa pegada étnica da Patibô, mas dessa vez as cores estão mais sobres, ela está um pouco mais medieval, mais contida, e eu trouxe uma alfaiataria mais pesada para essa coleção. Estou gostando muito de evoluir por aí. Com o trabalho do handmade, que é super característico da marca, mas com essa evolução na construção da roupa. O meu look favorito é o moletom cropped. Define muito o mood da coleção, que é essa contraposição de uma peça super street, com uma saia de alfaiataria bem construída, uma estampa exclusiva com motivos celtas. Essa roupa define muito a mulher da Patibô, assim, é uma menina divertida, ela gosta de uma roupa bem feita, de uma roupa elaborada, mas ela não é boring, assim. Ela é uma menina atrevida. Me diz uma coisa, quanto tempo demorou para fazer esse bordado? Deve ter levado, em média, 25 a 30 dias para ser feito. Torna ela exclusiva em tudo, porque nunca você vai reproduzir exatamente isso. E esse seu novo momento de diretora de um grupo, né? Como é que você está dividindo essas duas tarefas? Eu sou uma pessoa que tem muita energia e eu tento extravasar isso da forma mais produtiva e positiva. Então, eu tenho conseguido ajudá-los, seguir um pouco no caminho da direção, da parte estrutural do negócio, para que eles possam criar. E qual o conceito da Noda? A Noda é nó, é um radical japonês, que significa forma e função. Isso acho que tem muito a ver com como eu vejo a moda, como eu trato a moda. Eu acho que ela tem que ser uma forma de expressão, mas ela também tem que funcionar do outro lado.